Na cidade de Timóteo, no Vale do Aço, a polícia militar faz rastreamento para prender um homem que atirou e matou Isadora Lopes do nascimento de 22 anos. E saber qual o interesse dele na morte dessa mulher. Foi o sétimo assassinato na cidade só este ano, o segundo em menos de 48 horas. Sem saber que seria o último registro, Isadora Lopes do nascimento de 22 anos publicou a foto na internet poucas horas antes de ser assassinada. As imagens de segurança registraram o crime. Isadora é a mulher que aparece no meio desta praça pública onde trabalhava. Repare que uma motocicleta estaciona na frente de um ônibus. O piloto desce e segue em direção à vítima que está distraída. A imagem não mostra, mas de acordo com testemunhas, o criminoso efetua vários disparos contra Isadora e depois foge. Era aqui que a Isadora trabalhava quando foi assassinada. A vítima era funcionária de um bar que fica em frente à praça e arrumava as mesas para fazer a abertura do estabelecimento. Segundo testemunhas, Isadora estava de costas quando foi surpreendida pelo assassino. A jovem de 22 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Este homem, que preferiu não mostrar o rosto, conta que havia acabado de estacionar um veículo quando viu um homem correr com a arma de fogo na cintura. Mas que não conseguiu ver quem era. Na minha cabeça eu achei que estava ele que estava sendo a vítima no momento e não era. Eu vi ele colocando a arma na cintura, correndo até a moto, onde ele deixou posicionado, para empreender fuga. Então, aí que eu fui perceber que na verdade ele não era a vítima, ele era o autor dos disparos. Só que até então eu não tinha visto ninguém. Aí tinha um menininho gritando tio, tio, matou meu colega, caiu. Eu só falava isso, eu já estava em estado de choque. Aí eu falei, não, quem que é sua amiga? Eu dou a camisa do galo. É, eu falei, não, ele está na quadra. E não, caiu, caiu. Eu falei, caiu aonde? Aí ele veio e me mostrou, eu não tinha visto a moça cair do solo. Eu tinha visto a limpeza, mas não se espalhou. Eu imaginei que todo mundo correu, porque ela era a única que estava aqui na hora fazendo a limpeza da mesa. A autoria e a motivação do crime ainda não foram esclarecidas pela polícia. Este foi o sétimo homicídio registrado este ano em Timóteo, o segundo em 48 horas.